A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para a voz de Portugal ser maior Junto a tua voz à nossa voz E vamos cantando Para a voz de Portugal ser maior Junto a tua voz à nossa voz E vamos cantando Para a voz de Portugal ser maior Junto a tua voz à nossa voz E vamos cantando Para a voz de Portugal ser maior Junto a tua voz à nossa voz Queremos transformar a Badalena Para que os habitantes tenham orgulho A voz de Portugal ser maior No próximo dia, 29 de setembro O Pai da Maria do Senhor não tem o Palmeiro O Pai da Maria do Senhor não tem o Palmeiro O Pai da Maria do Senhor não tem o Palmeiro O Pai da Maria do Senhor não tem o Palmeiro O Pai da Maria do Senhor não tem o Palmeiro O Pai da Maria do Senhor não tem o Palmeiro O Pai da Maria do Senhor não tem o Palmeiro A equipa do CNSPP, a equipa do CNSPP, a equipa de Maria de Gordo Silva, é uma equipa composta por pessoas de diversas idades e profissões, o que nos permite juntar a experiência de Maria de Gordo Silva. Comprometemos a trabalhar com humildade e sentido de responsabilidade, de forma dinâmica e empenhada, para construir um concelho melhor, para construir uma Madalena com futuro. Queremos servir e contribuir para o desenvolvimento do concelho da Madalena, aproveitando a experiência adquirida e o conhecimento que temos da realidade, do terreno, unindo-nos em torno de um só objetivo, um futuro melhor para a Madalena, o nosso concelho. Conhecemos a realidade da Madalena e os anseios e dificuldades com que as suas populações e instituições se defrontam. Temos de apostar naquilo que é nosso. Teremos atrair pessoas ao nosso concelho. Deste modo, conseguiremos desenvolver a Madalena e proporcionar-nos a fechamento e a aliança de mais postos de trabalho. Vejam o nosso manifesto. Vejam o manifesto do CDS-PP, o manifesto de Maria de Lourdes Silva. Ele resulta de um amplo debate entre a equipa de candidatos do CDS, mas, essencialmente, resulta do conhecimento profundo dos problemas do nosso concelho. Isso работает. Temos de apostar. Tudo está realmente sendo contido,幫ilados com que as pessoas vivam de presunto doligtivão. É a aliança de � hadd smartestos em sua presença. Ele não try thisbabbo O poder se permete transferir e executar o nosso concelho. Ele não try this. Ele não try to com que as costa ir à média. É isso aí, eu acho que as minhasções se敢am em nossa pedaqui, Música 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 Parece um americano Música Música É sim senhor, ela ia chamá-la. Oh de casa! Ele disse que ia chamá-la. Ele disse que ia chamá-la. Ah não, aqui está. Sim. Está com a gente feito. Eu amo que é a vida? É a vida? Enquanto estava a感ar alcançado. É a cluna. Número que é a luma. Luzes quer largar para ti? É... Luzes, estamos a permitir olhar para ti, o que era? Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL O que é que vocês vão? 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 Madalena, o nosso concelho! Queremos iniciar um novo ciclo e para isso contamos com o voto de confiança dos cidadãos da Madalena. No próximo dia 29 de setembro, vote CDS-PP, vote Maria de Lourdes Silva, porque o futuro da Madalena está nas vossas mãos e porque a Madalena é o nosso concelho! Salve! O que é que vocês vão? A 29 de setembro, vote CDS-PP, vote Maria de Lourdes Silva para a Presidente da Câmara Municipal da Madalena do Pico. Vote pela Madalena o nosso concelho! A equipa do CDS-PP, a equipa de Maria de Lourdes Silva, é uma equipa composta por pessoas de diversas idades e profissões, o que nos permite juntar a experiência e a juventude. Comprometemos-nos a trabalhar com humildade e sentido de responsabilidade, de forma dinâmica e empenhada, para construir um concelho melhor, para construir uma Madalena com o futuro! Queremos servir e contribuir para o desenvolvimento do concelho da Madalena, aproveitando a experiência adquirida e o conhecimento que temos de realidade, do terreno, unindo-nos em torno de um só objetivo, um futuro melhor para a Madalena, o nosso concelho! Conhecemos a realidade da Madalena e os anseios e dificuldades com que as suas populações e instituições se defrontam. Temos de apostar naquilo que é nosso e criar oportunidades no nosso concelho, nas nossas freguesias. Temos de aproveitar os nossos recursos naturais e as nossas potencialidades, principalmente a criatividade, a determinação e a capacidade de trabalho dos habitantes da Madalena. Temos de valorizar. Vamos, por isso, colocar as pessoas em primeiro lugar. A 29 de setembro, vote CDS-DP, vote Maria de Lourdes Silva, vote Madalena, o nosso concelho! Queremos transformar a Madalena para que os habitantes tenham orgulho e gostem de cá viver. Queremos atrair pessoas ao nosso concelho. Deste modo, conseguiremos desenvolver a Madalena e proporcionar o seu crescimento e a criação de mais postos de trabalho. Vejam o nosso manifesto. Vejam o manifesto do CDS-DP, o manifesto de Maria de Lourdes Silva. Ele resulta de um amplo debate entre a equipa de candidatos do CDS, mas, essencialmente, resulta do conhecimento profundo dos problemas do nosso concelho, das nossas freguesias. Com a nossa equipa, a Câmara Municipal da Madalena estará sempre disponível para ouvir as sugestões e as necessidades dos habitantes e das instituições do concelho. Por isso, a 29 de setembro, vote CDS-DP, vote Maria de Lourdes Silva, vote Madalena, o nosso concelho! Para além do apoio às pessoas, pretendemos intervir ao nível da manutenção, melhoramento ou criação de infraestruturas essenciais ao concelho, de modo a criar condições para o crescimento e para o progresso da Madalena do Pico. É preciso mudar para ganhar, mas é preciso ganhar para mudar. A 29 de setembro, vote Maria de Lourdes Silva, vote CDS-DP, vote Madalena, o nosso concelho! Queremos iniciar um novo ciclo e, para isso, contamos com o voto de confiança dos cidadãos da Madalena. No próximo dia, 29 de setembro, vote CDS-DP, vote Maria de Lourdes Silva, porque o futuro da Madalena está nas vossas mãos e porque a Madalena é o nosso concelho! A Madalena é o nosso concelho! A Madalena é o nosso concelho!